Presidente, parabenizar aí ao professor Zé Lito, a professora, professora, o nome dela, Alzira, né? Alzira. É grande importante que vocês estão fazendo essa manifestação. O colégio não tem jeito, o colégio tá caindo, eu já estive lá, já foi interditado uma sala em outubro, no ano passado, por causa do transporte ali. E assim, eu tenho uma solução pra isso, presidente. Presidente, eu tenho uma solução pra isso. A gente tem que fazer como os índios fazem. Os índios vão pra lá, não esperam vir de lá pra cá, não. Nós somos 19 vereadores. E a gente se unir, fazer um requerimento aqui verbal, presidente, e bote votação pra todos nós. Que puder ir, ir atrás do governador, resolver esse problema do colégio, que é um problema muito grande. A ponte não tem jeito. A ponte vai sair e o colégio, o Fabio Larite, vai ser demolido. Presidente, leia meu requerimento e eu quero ver os compromissados com o colégio, que pode ser resolvido hoje aqui e agora com o seu requerimento pra todos nós em Salvador, bancado pela Câmara, que eu não tenho dinheiro pra viajar. Eu não tenho. Bancado pela Câmara. São 19 vereadores, ou pode ir de avião, pode ir de carro. O senhor que vai fretar uma van, presidente, e resolver essa situação. Esse negócio de bababá, bababá, pra mim não funciona. Funciona a gente ir pra lá. Muito obrigado, presidente. Em discussão, vereador Juarez. Em discussão, vereador Jamil Ock. Não tá funcionando nada esse lado. É o Jamil ou daqui, não? Alô. Pronto. Senhor presidente, demais companheiros, parcela da comunidade, nossos visitantes. Quero parabenizar aí a participação do pedagogo Zé Lito, da professora Alzira, do portalense Fabrício Maia e de Zito Flores e do vice-prefeito Nasal. Quanto à questão da ponte, como muito bem falou, uma crise já tá definida. Lembrando que a ponte já era, a ponte já era um projeto desde a época do presidente Fernando Henrique Cardoso. Quando o Ministério do Esporte, Ministério do Esporte e Turismo, era um projeto que saía do Cururupe, com a segunda, uma outra pista, passava pela ponte Ilhéus Pontal, passava pela Avenida Soares Lopes, ia até a Praia do Marciano e teria uma outra ponte ligando ao São Miguel. Então, era um projeto e agora nós não podemos, de maneira alguma, travar essa construção da ponte. Nós precisamos dar celeridade à construção da ponte e isso nós não vamos fazer. Não vamos deixar de construir essa ponte, mesmo sabendo que a OAS está em passo de tartaruga. Já disse isso ontem na sessão. Estive visitando o canteiro de obras da OAS. Lá tem muitos equipamentos que não estão sendo utilizados. Já não funciona à noite. O turno da noite foi extinto. Já não funciona dia de sábado. E qualquer feriado que tem na cidade não está funcionando. A escola, muito bem falou o vereador Carqueja aqui. A escola, nós sabemos que a escola integral não é simplesmente deixar o aluno nos dois turnos. No turno e no contraturno lá. É só pegar o aluno e deixar lá, professor Alzira, no contraturno. Não é isso. O aluno tem que ter atividade. O aluno tem que ter esporte, tem que ter lazer, tem que ter aula mesmo, tem que ter cultura, tem que ter arte, tem que ter saúde, como falou muito bem o Fabrício Maia aqui. Então, é importante a construção de uma unidade escolar na zona sul da cidade. É importante, seja no antigo clube social do Pontal. Eu achava que estava com o Lions Pontal Center. Eu tenho até reunião, assembleia agora no Lions Pontal. Vou levar essa situação para lá. Eu achava que estava com o Lions, mas já está na municipalidade. Isso é bom, já é meio caminho andado. E nós precisamos construir, seja no antigo Ciergue, seja no ex-clube social do Pontal, seja próximo ao Coto. Mas nós precisamos construir o mais rápido possível essa unidade escolar. Eu quero aproveitar para convocar os membros da Comissão de Esporte e Cultura, que é o professor Paulo Carqueja. Gostaria de convidar também o vereador, além do vereador Carqueja, o vereador Gil Gomes, que é da Comissão de Educação e Cultura, para que possamos fazer uma visita e saber desses dados que todos nós estamos querendo saber. Quantos alunos tem, quantos alunos na sala de aula. Nós não temos esses dados. Então vamos lá. Na segunda ou terça-feira, não sei se está bom, é vereador Gil. Vereador, terça-feira pela manhã. Terça-feira pela manhã, então, nove horas. Então está combinado. E os vereadores, não só da Comissão, claro, de Educação e Cultura, mas outros vereadores também que queiram participar, nós vamos estar, vamos fazer essa visita lá ao Colégio Padre Luiz Palmeira, na próxima terça-feira, nove horas da manhã. Era só, presidente. Ok, vereador. Vereador Juarez. Boa tarde a todos. Quero aqui saudar a mesa. Em nome do nosso presidente, Lucas Paiva. Parabenizar ao movimento de todos aqui, pontalenses aqui, porque isso é muito importante, com certeza. Quero dizer a vocês que eu estou solidário. É o movimento pontalense. Precisamos da ponte? Com certeza que precisamos. Mas só que o governo vem aqui, faz a planta da ponte, larga os ideenses aqui de uma certa forma, né, abandonada. E aí, faz o projeto, vai embora, diz que os pontalenses têm que sair de determinado local, as pessoas têm que sair, não sabem nem para onde vão. O colégio, de uma certa forma, que 50 anos, né, de história, não pode ser de forma nenhuma esquecido, e a gente precisa rever, gente, essa questão, estou solidário e achei interessante a fala com o companheiro Nerval. Por quê? O que foi que ele disse aqui? Os 19 variadores. Por que não os 19 variadores sentar com o governo do Estado? Por que não? Vão dois, três. Precisamos discutir isso, gente. Isso é interessante para a nossa cidade, para o desenvolvimento da nossa cidade, a ponte. Queremos a ponte, mas principalmente, a educação do nosso povo. Muito obrigado. Discussão, vereador Pastor Matos. Senhor presidente, distinta mesa, vereadores, comunidade presente, esta é uma discussão ampla, justa, mas eu estava na manhã deste dia e encontrei um poema de Fernando Pessoa que diz Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas que já tem a forma do nosso corpo e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia. E se não ousarmos fazê-lo, teremos que ficar para sempre à margem de nós mesmos. E fazendo a reflexão em cima deste poema, nós, ilhense, porque eu escolhi Ilhéus como minha cidade, Há 20 anos que nós não contemplamos uma obra de peso no nosso município. Simplesmente temos perdido a cada dia até mesmo para o município de Itabunas, muitas empresas que estiveram instaladas na nossa cidade. E temos no momento uma grande oportunidade que nos é chegado de termos efetivamente a construção da nossa ponte. O que nós precisamos entender é que os direitos das nossas crianças e dos nossos adolescentes eles precisam ser garantidos porque está na Constituinte, está no Estatuto da Criança e do Adolescente. E eu creio que se nós nos desbuçar em cima da garantia desses direitos, podemos sim abrir mão de algo que a gente sente muito. Bom que pudéssemos preservar ao lado da ponte o nosso colégio. Mas eu acho que neste momento nós precisamos sim assegurar o direito da criança e do adolescente e dar continuidade para que este projeto da nova ponte que descortina em lheus novos horizontes seja segurado com toda garantia. Jamil que nos antecedeu ele falou que realmente nós precisamos buscar sim esses dados para ver se efetivamente esses direitos das crianças e do adolescente e dos moradores daquela localidade sejam sim assegurados como prioridade. É a minha fala. Ok, vereador. Peço ao segundo secretário para verificação de quórum para o dia. do dia.